O homem de 26 anos foi assassinado com vários tiros na cidade industrial de Curitiba. De acordo com testemunhas, ele era usuário de drogas e o crime pode ter relação com o tráfico. O repórter Tiago Silva falou com quem não tem nada a ver com essa história do filho se tornar drogado. A mãe. Ela viu o filho ser morto e emocionada. Fez um desabafo. Balança. Dona Francisca ficou frente a frente com o assassino e não pôde fazer nada. Era um motoqueiro com um capacete de arma, assim, cadê ele, cadê ele, apontando assim. E eu perguntei o que foi, o que aconteceu, o que o meu filho fez. Que ontem de dia não foi, nem ontem de noite que ele não saiu. Entende? Foi alguma coisa que aconteceu pra trás, não sei. E eu perguntei, fala comigo, rapaz, corri atrás dele ainda ali, fala comigo, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele só falou um palavrão, assim. João Vitor Oliveira tinha 26 anos e morava na Vila Sabará, em Curitiba. Segundo a mãe, o filho tinha problemas com as drogas. O que aconteceu? Eu não sei porque ele nunca foi de pegar, até a vizinhança que tudo sabe disso, que ele nunca foi de pegar droga fiado, nem nunca foi de ficar pegando coisa dos vizinhos, nada. Segundo informações de quem testemunhou o crime, o assassino chegou de motocicleta, não tirou o capacete, invadiu a casa onde morava o Vitor e acabou efetuando vários disparos contra o rapaz. As socorristas do corpo de bombeiros vieram para o local, mas ele já estava morto. E mesmo após ter o filho Cassu lá assassinado, essa mãe ainda teve uma atitude que poucos teriam, de perdoar o homem que tirou a vida de seu filho. Perdoa, porque o mais importante para mim é o reino de Deus. Se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar, porque eu tenho pecado, todo mundo tem.